conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura, o vereador Edson Bona. Muito bom dia, Edson. Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. A todos os ouvintes da Rádio Cultura, assim como muitos me conhecem, sou Edson Bona, vereador aqui de Timbó, nascido de Timbó, professor, músico, catequista, e sempre trabalhei em Timbó, seja nos comércios, indústria, e aqui casado com Rosana e morando desde Timbó até hoje. Muito bem, Edson. Nós estamos fazendo aí uma série de entrevistas, queremos entrevistar aí até o final do ano todos os vereadores de Timbó, dando a oportunidade para que todos os vereadores aí façam um balanço do ano que passou e da sua vereança aqui no município de Timbó. Vamos começar então a conversa aqui falando de saúde. Quais foram os seus projetos na área de saúde aqui na cidade de Timbó? Bom, Orlando, desculpa, Aldo. Sempre antes de começar, eu queria falar aqui, esplanar aqui o meu resumo, começando pela saúde que vocês estão abordando aí, que eu aprendi nessa caminhada a valorizar as coisas pequenas. Então, são das coisas pequenas que realmente as coisas grandes acontecem. Por exemplo, só para dar início, no início do ano, uma mãe me procurou, referente ao barulho de escapamentos de motos, aqui na nossa cidade, onde o seu filho é autista, e ela me pediu, poxa, o que nós podemos estar fazendo, referente a esses barulhos de escapamentos, enfim, né? E não só para o filho dela, que ele era muito sensível, referente a esses barulhos. Então, desde lá, a gente começou, eu procurei mais pessoas, e junto com o Reneões do Consegue, e desvendamos através de uma audiência pública, aí juntamente com o Consegue ali, fazendo a frente do barulho... Silêncio, eu sou parceiro, né? Então, assim, nesse sentido, assim, eu quero estender esse meu resumo, que até marquei aqui, porque a gente, um ano, a gente fez bastante coisas, e referente, assim, a esse sentido, dessas histórias, como essa mãe, são minimizados os meus projetos, que eu sempre menciono na tribuna, que o trabalho segue. E na área da saúde, juntamente com o projeto, eu posso mencionar o Setembro Vermelho, o projeto Setembro Vermelho, que é de minha autoria, né? Que vem ao encontro de tudo o que estamos passando com o estresse e depressão. Enfrenta a pandemia, né? Que é um dos fatores que é, no caso, que afeta o sistema cardiovascular, é a depressão e o estresse. Então, eu posso dizer, assim, que contribuí na saúde com esse projeto. O trabalho segue também ali na saúde, com muita discussão, em reuniões também com o Conseg, o pessoal do Conseg, né? Sobre o meu projeto que está tramitando, sobre a proibição de narguile nas praças e espaços públicos da nossa cidade. Porque, só para tu ter uma ideia, uma hora fumando narguile corresponde a 100 cigarros. Então, não preciso nem comentar o quanto que afeta na saúde da nossa comunidade. E também ainda na saúde, também eu posso mencionar aqui o pedido de minha emenda parlamentar, né? Que está a caminho, direcionado para uma ambulância. Mais uma ambulância aí para ajudar a nossa frota, porque o que importa é salvar vidas. Essa parte, sim, que mais assim, os pontos mais principais que eu pude estar colaborando com as minhas mediações na saúde, Oldham. Beleza. E na questão do trânsito, Bona, alguma ação específica na questão do trânsito aqui na nossa cidade? O trânsito, o trabalho segue apenas na área da segurança no trânsito. Eu acabei de ouvir aqui a Lara comentando sobre mais de 30 indicações e pedidos entre estudos de viabilidade de faixas elevadas e sinalizações. Dentro do trânsito, né? Que eu pude estar colaborando e mediando também, mostrando, né? E não foi que surgiram esses pedidos de minha pessoa, mas das pessoas que me procuram, né? E me procuraram, né? Alguma questão lá no bairro das capitais, sendo levada em conta por lá? As capitais, tem alguns pontos ali em frente ao Cooper, né? O supermercado Cooper, já fiz um pedido também ali, justamente. Certo. Na questão da educação, vereador. Na educação, já emendando com o trânsito, já está em análise também, de finalização também, o meu projeto de educação de trânsito nas escolas. Projeto esse que fui, juntamente com o pessoal de Moutran, representantes da Secretaria de Educação, no município de Brusque, verificar o trabalho que é feito nas escolas sobre a educação de trânsito, naquele município que é referência e sempre salientar, que a educação vem de pequeno. Por exemplo, um exemplo bem simples. Hoje, você anda na nossa cidade, você vê muitos jovens ali passando e a faixa de pedestre, a faixa elevada, montado na bicicleta, sabe? São pequenas coisas que eu acredito muito com a educação, pode estar resolvendo e lá na frente contribuindo para a nossa comunidade. Certo. Você está falando da questão de segurança no trânsito, mas na questão segurança, especificamente, algum projeto? Segurança. O trabalho segue com a minha indicação de guardas de seguranças e porteiros nas escolas. Após pais me procurarem, devido ao ocorrido da chacina que aconteceu no município de Saudades, e também após rumores recentemente numa escola, de suspeito de uma pessoa entrar com armas numa escola, Então, nesse mesmo sentido, também fui procurado por pais, onde entrei com o projeto, está tramitando na Câmara, um projeto de portes de arquitetura de metais nas escolas, que já está tramitando nas comissões, na Câmara, já pegando um gancho até ontem à noite, para quem assistiu o Fantástico, sobre a chacina também que aconteceu nos Estados Unidos, onde um jovem ganhou uma arma de um pai e de uma mãe, entrou numa escola, matando quatro outros alunos e ferindo sete. Então, eu acredito muito que, claro, em vez de estar incentivando o armamento, mas antes de incentivar os armamentos, paralelamente, seria importante as pessoas estudarem mais seguranças nas escolas. E a gente vê até, poxa, um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, então, por que não o Brasil não sair na frente, no requisito de seguranças nas escolas? Certo, então tem esse projeto aí para colocar porta com detector de metais Isso, detector de metais Nas escolas Justamente É uma infraestrutura aí interessante, mas que vai demandar também um tempo de análise e investimento, né? Porque nós temos muitas escolas, isso seria para as escolas municipais, a princípio? Todas as escolas do Timbó, a princípio, né? Na questão cultura, na questão cultura, Aliás, isso, na questão cultura, tem um projeto que a gente já falou aqui um tempo atrás também, o vereador Edson Bonas já esteve divulgando esse projeto na cultura. Sim, o trabalho segue na área da cultura, onde foi aprovado, na Câmara, o meu projeto de incentivo de oficinas culturais, onde já abordei aqui na rádio, nas associações de bairros, para que assim, crianças e jovens e famílias tenham mais informações das ações que acontecem na sua associação, no seu bairro. Sempre digo, ninguém tem bola de cristal daí. Então, eu acredito que muito que essas ações que acontecem nas associações, seja relacionada à cultura, música, dança ou esporte, tem que ser mais divulgado. Por isso, esse projeto incentivo a oficinas culturais venham ao encontro. Já falando também da associação, conseguiu uma emenda de 100 mil reais para termos de obras e passeios públicos para a Associação do Bairro das Nações. Muito bem. Falando agora em infraestrutura, quais foram as suas ações na infraestrutura do nosso município? Na infraestrutura, o trabalho segue nas demandas de pavimentações. Só de minha autoria foram feitas mais de 20 indicações ou de ruas para pavimentação. E sempre juntamente, cobrando do prefeito, muitas delas, acredito friamente que não faltará da boa vontade do prefeito em atender. Pois eu sei muito bem e sofro, como muitas dessas pessoas que não têm pavimentação na sua rua, o quanto sofrem com a poeira nos dias de seca e nos dias de chuva, deixando as ruas cheias de buracos e lama. E sei muito bem as mulheres, donas de casa, o quanto lutam para manter a sua casa limpa, que no caso também afeta também na saúde, na poeira, nas famílias. Também não poderia deixar de falar de uma emenda de 100 mil reais que está também na portaria do governo de Estado para a pavimentação de fronte à escola tiroleses. Pois olha, nós temos o pessoal já começando a interagir conosco aqui na Rádio Cultura, através das nossas redes sociais. O Alain Marcos Tarnovski coloca aqui. A polícia disse que não pode fazer nada na questão dos escapamentos das motos, porque a lei nada prevê. Não caberia uma lei municipal nesse sentido? Eu acredito sim. Nesse sentido, vem da lei de federal. Então, nós estivemos na reunião da última reunião do Consegue e justamente nesse ponto, infelizmente, se a moto não tem um escapamento e, no caso, ela pode só estar multando se realmente não tem escapamento na moto. Mas, assim, nesse sentido, teria que ser uma lei federal, para vir de federal, para estadual e depois para municipal. Certo. Na questão do planejamento, Bona, como é que está a questão do planejamento no teu mandato? O trabalho segue também, juntamente, no planejamento, com os debates que estão acontecendo com os profissionais de engenharia, arquitetos, construtores, na nova formulação do nosso plano diretor, onde me coloco em cada pessoa que me procurou e me procura sobre questões de estar desburocratizando e agilizando nas questões que se referem nas construções ou mesmo a pessoa que quer deixar a sua obra, a sua casa em dia. E, no nível estadual, a nível estadual, qual tem sido a tua atuação? O nível estadual, por incrível que pareça, volto a falar daquele ponto que mencionei, sobre as pequenas coisas. Estive visitando um agricultor no Dona Clara e, lá chegando, ele tinha um cavalo. Esse cavalo, eu disse, poxa, cavalo bonito. Poxa, ele é bonito, mas, infelizmente, eu vou ter que estar me desfazendo dele. Por quê? Porque aqui em Santa Catarina, nós temos ali aquele tal do exame do mormo, que ele tem que ser modificado, tem que ser, no caso, feito a cada dois meses. E ele me pediu por que Rio Grande do Sul é cada seis meses, e Paraná já existe a portaria que é cada seis meses, e por que em Santa Catarina é cada dois meses. Esse exame custa, em média, de 200, 250 reais. Então, chega no final do ano, tu faz seis meses, seis vezes, chega a pagar o preço de um cavalo, muitas vezes. Então, nós estamos, cheguei até a conversar com o secretário de Agricultura, em reuniões, através de uma indicação do nosso deputado estadual, do PSC, sobre estar fazendo esta indicação, a nível estadual, para que modifiquem esse exame do mormo, de dois meses para seis meses, conforme a portaria do Rio Grande do Sul e Paraná. E a questão, falando em nível estadual, já foi cogitado, já também saiu na imprensa local, a possibilidade de o vereador vir a ser um candidato a deputado estadual pelo PSC. Como é que estão as tratativas nesse sentido, vereador? Sim, meu nome está à disposição, sim, ao partido. E eu acredito muito que pessoas de bem devem, sim, sempre estar participando da política. Não estou me referindo à minha pessoa, mas eu acredito, sim, que pessoas de boas índoles, pessoas que queiram atingir com sonhos, com novos projetos para a nossa comunidade, para nossas pessoas, tem que se envolver, porque eu sempre digo, você não se envolvendo é isso que aqueles que já estão no poder querem, querem que você não se envolva. Então, eu acredito, sim, que pessoas de bem têm que se envolver e estar trabalhando juntamente para o nosso povo, para a nossa comunidade, da nossa região. Mas isso aconteceria, sendo candidato a deputado estadual, chegaria a concluir o seu mandato como vereador para se candidatar? Não tem nenhum problema em estar me candidatando, já houve outras pessoas também que eram vereadores, que já fizeram esta façanha, e posso, se caso, aconteça que a pessoa se eleja, daí sim, entra o meu, no caso, o meu suplente, para continuar a adição do meu mandato. Muito bem, tem um ouvinte aqui que colocou essa questão das lombadas, por que colocar calçamento nas ruas, então? Eles estão pedindo mais ação da guarda de trânsito municipal. Muito bem, estou também sempre, no caso, guarda de trânsito. Nós temos hoje aqui o pessoal do Demutran, que é os agentes de trânsito, que tem uma diferenciação, mas, assim, os agentes de trânsito que Timbó estão fazendo, voltando a fazer um trabalho de excelência. Muitas das vezes, assim, a gente pede em ruas para estar fazendo um trabalho ostensivo, e eles estão cada vez mais fazendo essa parte, fazendo esta ação para a nossa comunidade, e eu acredito, sim, claro, que tem muito a ser feito, mas eu acredito que está melhorando muito mais agora, então, me parece, já entrou agora o Emerson, novamente, na parte ali dos agentes de trânsito, fazendo essa força, dando essa agilidade, para que a nossa comunidade tenha mais segurança, esse trabalho ostensivo. Maravilha, vereador, fique à vontade aí, então, para as suas considerações finais nessa nossa entrevista, esse seu balanço desse ano de 2021. Isso, muito obrigado. Eu anotei, eu tive que anotar aqui, porque eram várias situações, mas está aqui um resumo final também. Trabalho, então, segue com a porta aberta do meu gabinete, para as pessoas poderem atender a você e sua família, meu WhatsApp, minhas redes sociais, e agora, recentemente, também lancei o gabinete online. Lá você tem acesso direto para ver todos os meus projetos, que mencionei aqui, minhas indicações, pedidos de providências, monções, etc. E também o projeto vereador Edson Bona, caminhando pelo seu bairro agora. Poderia, assim, pontuar, Odair Oda, tantos projetos futuros, as minhas 61 indicações que fiz, 123 pedidos de providências, pedidos esses, às vezes, muitos pequenos, mas que são de grande desvalia para o munícipe, que me pede, como uma simples pedido de troca de lâmpada, queimada no poste de luz, braço de luz nos postes, patrulhamento, macronização, boca de lobo entupida, mais caminhão-pipa para molhar as ruas, roçada, conserto em meio-fio, estas e outras em diferentes oportunidades. Serei um mediador, sempre serei um mediador, e pelas minhas redes sociais, onde você sempre terá acesso a muitos deles. Mas o que me motiva é ter certeza de que na Câmara Municipal irei sempre apresentar esses projetos, com minha capacidade em planejar, minha motivação em fazer a minha vontade de vencermos. Eu, você, lutando junto para o bem de sua família, porque o trabalho segue. E para fechar aqui, Odair, o aprendizado que eu tenho é que juntos formamos um time para conquistar cada vez mais dias melhores para a nossa cidade. Não gosto de pensar que irão me ver na rua e pensar assim, está indo lá mais um vereador, um político, como todos os outros. Chegou ao poder e nos esqueceu no sofrimento. Meu coração não permite isso, Odair. A minha ética não aceita isso. Sou servidor de cada um de vocês, que por estar aqui hoje, testemunharão nosso sucesso e serão parte desta história. Nossa luta é minimizar o sofrimento dos menos privilegiados e zelar pelo cumprimento das leis. Fiscalizar o correto, emprego do dinheiro público e transformar nosso município cada vez mais top. É isso. Tudo. Não há como eu sozinho alcançar essas métodas. preciso de cada um de vocês engajados, motivados e dispostos a demonstrar que todos nós juntos decidiremos em resolver, pois saibam que o trabalho segue e muito obrigado a você, Oda, ao Dori, a toda a equipe da Rádio Cultura e a você que nos ouve em casa. Esse foi o vereador Edson Bona nessa nossa série de entrevistas com os vereadores aqui da nossa cidade. O que é o vereador Edson Bona